Um jovem de 20 anos, ele desapareceu no fim da tarde desse domingo, depois de pular no Rio Doce, em Governador Valdares. A suspeita é que, rapaz, tenha sido levado pela correnteza, já que o rio está com nível de água bastante alto, né? Está muito alto. Olha lá! Olha! Rapaz, eu não passei ali perto do rio por esses dias, né? Estou acompanhando só pela imagem nossa aqui, mas está bem... A gente não conseguiu nem mostrar na abertura a câmera, né, Décio? É porque está tudo fechado lá em cima, como é que mostra, né? Mas olha o tanto d'água. Aí, ó, devido às fortes chuvas que atingem aqui a nossa região, né, Minas Gerais, especialmente a região de cabeceiras lá do rio, está tudo cheio, né? É. Segundo informações sobre esse afogamento, o rapaz pulou no rio e não foi mais visto, né? É. Os bombeiros realizaram buscas durante o dia, né? À noite as buscas foram suspensas e retomadas na manhã dessa segunda-feira. É, mas considerando o volume d'água, se não tiver a vítima ficado presa em alguma coisa... Ah, vai... desce muito rápido, né? Desce muito rápido. Ah, vai... desce muito rápido.